eu não sei te dizer o que é mas é mais uma obra da prefeitura acredito julinho estão fazendo isso e sabe o que é isso aqui pessoal essa é a fruta a juninho tá boa nas plantas aí meu queridinho casa da mulher governo estado de são paulo investimento 846 mil 608 reais e 26 centavos o início 20 de 6 de 2022 período de obra 12 meses ou seja eu ia terminar o dia 20 de 6 de 2023 e vamos ver se terminou não e a gente já tá em 2024 essa casa da mulher já deveria tá pronta há quase um ano dá uma olhada aí eita nós em tá tão parada que até o mato já tomou conta uma coisa tá brincar comigo e pegar um tô brincando as ferragens já estão com ferrugem caracas o que coisa que e essa obra ela fica aqui praticamente quase frente para minha casa eu fiquei feliz falei nossa olha que legal tá começando a fazer uma obra aí investimento público a casa da mulher é casa de apoio né e a mulher que sofre aí violência doméstica entre outras coisas e praticamente começou 2022 será para terminar em 2023 e nós estamos em 2024 olha só que coisa né pessoal pelo visto andaram mexendo aqui esses dias mas é uma quantidade de pedreiro que vem que não supri a a eficiência e necessidade da construção do local pessoal não tô aqui para criticar é mas é bom para poder dar aquela alfinetada né muita gente não vai gostar é o importante mesmo que passa aí de um ano é mais que saia nessa obra e não fique abandonada com muitas outras aí pelo Brasil inteiro né o que o dinheiro que vai pelo ralo é na realidade o grande problema do país agora vou te mostrar que ele na frente tem outra obra vamos ver como é que tá aquela obra e na realidade quase do lado dessa mais ali 50 metros para frente tem a outra obra grande que eu vou lá e vou mostrar para vocês e aí pessoal na realidade quando eles começaram essa obra tinha a placa que indicando o que que vai ser esse complexo agora eu não sei se derrubou ou se tá ali na frente vamos ver se tá ali na frente e parece que não aqueles dois pontos a leite ali na frente é onde tinha um anúncio a descrição do valor e das datas mas foi tirado ali ó e olha só essa obra que é bem maior que aquela e eu mais ou menos sei o que que vai ser aqui mas não vou falar porque senão acabou dizendo bobagem mas olha só esse complexo aqui bem maior e pelo tempo que tá subindo esse mato aqui ó em cima da areia em cima do material de construção já faz tempinho também que tá parado hein ó eu queria saber a data certinha do período né de entrega o que que vai ser essa obra bastante quarto ó dá uma olhada três seis o prédio deve ter uns 14 quartos dá uma olhada nesse corredor ó é parecendo um presídio mas não é presídio não eu não sei te dizer o que que é mas é mais uma obra da prefeitura aí que praticamente começou junto com aquela ali que eu mostrei pra vocês nossa investimento muito grande essa daqui é bem maior que aquela o pessoal até defecou aqui já dentro fizeram de banheiro o lugar então na realidade pessoal tava dando uma passadinha aqui em frente porque vocês não sabem mas a médica me deu mais cinco dias pra ficar em casa que eu fui lá passei com ela uma médica excelente eu já conhecia ela ela é escrita no canal e me orientou de verdade examinou tudo e falou que no meu caso eu tenho que fazer um ultrassom já me direcionou também o ultrassom mesmo assim eu vou amanhã cedinho cinco horas da manhã eu vou pra Paricoera Sul pra tentar conversar com o cirurgião que fez esse trabalho porque é a orientação que tem na folha pra que ele possa analisar e daí uma orientação e uma resolução desse problema então como você já sabe eu fiz um uma cirurgia da hérnia de umbigo e saiu uma saliência já tá bem grandinha aí eu não sei se ela retornou ou pode ser algum líquido né que tá saindo pra que se formou ali e gerou essa saliência beleza então essa médica aí é excelente essa obra fica bem de frente aqui o templo da maçonaria a gente fala eles não chamam de templo né apesar que tá escrito templo aqui mas geralmente eles chamam de loja maçônica Juninho vamos nessa o objetivo nosso era fazer uma caminhada então vamos fazer essa caminhada Juninho não foi isso que a gente combinou então vamos lá pessoal agora já são quase 6 horas então já tá tarde pra fazer a caminhada no caso não tá tarde tá tarde pra mim poder filmar porque quando anoitece essa câmera essa câmera ela não fica com imagem boa fica muito tremida a GoPro ela é excelente pro dia pra noite tem que comprar uma mais específica que essa mas essa é muito boa pro dia a Nilda não tá vindo comigo hoje porque como eu falei ontem no vídeo ela tá no quarto por conta do covid ela pegou covid pessoal e eu tô correndo um sério risco de pegar também ó o Juninho se implicou com um gato ali ó pensa num cachorro implicante esses dias esses dias o pitbull quase matou ele grudou no pescoço por pouco não matou ele pitbull que nunca tinha brigado com ninguém o dono falou que era um super dócil mas o Juninho é implicante olha lá o gato passou aqui ele tá louco olha quem tá aqui ó olha quem tá aqui ó olha quem tá aqui é Juninho cuida dela mas agora não agora você põe na água não 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 sua boba olha lá põe na água de novo fizeram uma lixeirinha uma lixeirinha de madeira ficou bonitinha viu nunca vejo lixeira assim de frente de residência de madeira sempre de ferro essa daqui também eu nunca tinha visto esse modelo não dá pra fazer uma churrasqueira isso aí não dá pra fazer mesmo eu não sei se eu vou até a praia viu pessoal atenção é só dar uma voltinha hoje porque eu praticamente fiquei o dia inteiro sentado em casa descansando chega uma hora que cansa ficar parado vamos e hoje essa danada da gorduchinha veio comigo hein ela nunca veio porque ela não é nossa a gente manda ela embora mas hoje ela veio pessoal previsão pra quase a semana toda é isso aí ó tempo de chuva hoje choveu bastante durante a noite antes choveu também o dia todo hoje deu umas garoinhas durante o dia e a previsão é de chuva aí acho que até sexta hein um terreno aqui pessoal baldio com pé de limão tahiti carregadíssimo bastante limão o nome de cara comprou plantou o pé de limão e deixou aqui pra futuramente construir e olha lá quando ele vim construir já tem um pé de limão pra ele fazer um um suco já comi isso aqui tem um spinzinho danado acho que depois ele amadurece mas eu comi quando era muito pequeno nem lembro como se come acho que nunca veio aqui essa gorduchinha nunca trouxeram ela pra cá hoje ela veio pessoal tá um vento forte aqui não sei se vai dar interferência aí no áudio pode ser que dê acabei vindo devagarzinho conversei com algumas pessoas ali e acabei chegando aqui na beira mar então eu pensei por que não ir ver o mar por que ir ver o mar por que não ir ver o mar por que ir ver o mar então decidi vou dar uma espiadinha lá vou levar a gorducha que ela queria ver né Juba é a dona Nilda fez falta agora conversar brincar se divertir apesar dos companheirinhos estarem aqui mas ela fez falta coitado tá lá em casa por conta daquela desse vírus infeliz né tal de covid o vírus do covid pelo que eu tô vendo tá fazendo sofrer bem menos do que o vírus da dengue o da dengue ela sofreu pra caramba eu também só que o do covid deixa a gente muito mais assustado assusta muito por conta de tudo que ele já causou né e ainda pode causar ai ai deixaram o barquinho ali ó pequenininho virado pessoal eu tô andando com a tela viu ó é uma segurança enorme uma apertadinha assim engraçado que teve um dos médicos que falou que não precisava usar mas era esses médicos acho que residentes que falam bem jovem tava muito inseguro não soube o que falar tá aí vocês não queriam vir? vocês não queriam vir? tá aí seus bananinhas nossa que vento hein e aí e aí e aí Seus golvão Tá aí pessoal, a praia, tempo fechado Tá um pouco escuro já né, já são seis e pouco, a gente vai voltar Pronto meninos, já viram? Menino, podemos ir? Vamos lá então, vamos, tá aí pessoal Casalzinho aí, queria vir, tá aí ó Já curtiram, um pouquinho a praia, fiquei com eles ali Eu também curti né, que eu gosto de ficar observando E agora a gente retorna Pessoal, algumas pessoas falaram que a minha hérnia tá assim Parece que retornou porque eu tô caminhando Na realidade teve orientação do médico E outra coisa, a minha primeira caminhada Quando eu dei Foi depois de quatro dias, já era o quinto dia E antes de eu sair eu olhei E já tava Essa saliência, não tão grande como tá agora Mas ela já tava Já tava essa saliência, tanto que teve um inscrito Que assistiu o vídeo A gente viu essa saliência Antes de eu fazer qualquer caminhada Então com certeza Não foi por conta da caminhada, tá? E eu ando bem devagar Demoro pra caramba Porque eu cuido pra caramba E peso Praticamente eu não peguei nenhum peso A Nilda Ela me ajuda a levantar e tudo mais Apesar de que agora Já não sinto quase dor Às vezes nas laterais É que eu sinto dor Mas no geral É só essa saliência Que aparentemente É... Parece que a Erna que tá voltando Que me preocupa Não acredito, Juninho Que cês tão fazendo isso Olha aí Ia da mãe A gente põe a pular em mim Vai entrar também, Juninho? Juninho, vai entrar também? Ah, meu Deus Essa gosta de uma água, pessoal Julinho gosta também Mas essa Vai lá Essa gorducha Se eles me dessem ela Eu ficava Que eu gosto muito dela Tá aí, pessoal Chegamos aqui na minha rua Minha ruazinha tá feia, hein? Algum tempo atrás Essa rua Ela era feita a manutenção Sempre, sempre passava a máquina Deixava ela uma beleza Há uns Sete, oito anos atrás E infelizmente agora Ela tá meio esquecida Que foi, Gilbá? Pra cá, meu querido A gorduchinha já tá na casa dela Correu na frente E a gente tá chegando Já deu pra refrescar um pouco a cabeça Que ficar o dia inteiro em casa Sentado Tô deitado Não é a minha cara O que é isso? Você vai passar covid pro galo? Ai, meu Deus Você vai me filmar com essa cara de doente? Eita, nós O que aconteceu a esse galo? É o galo da vizinha Que tá batendo nos nossos Nos galizézinhos? Nossa, como ele tá bonito, hein? Tá lindo Olha, pequeno Tá tão velho Que tá com a cabeça branca Foi aquele que a gente deu pra eles? Foi, tá lindo, olha Nossa, tá lindo mesmo, hein? Tô Mas você vai passar covid pra ele sem máscara? Mas, amor Ele tava lá batendo nos nossos Aí eu tive que ir lá pegar ele Que tá com o papo cheio Pega no papo dele, gente É Vai me picar Não vai Tadinho Cadê o que tá com a cara de doente? Tadinho vai ficar preso lá, né? Nossa, quanto lixo que tá vindo pra cá, mãe Olha Deve ser de algum lixo aí Ali, ó Deve ser da linha Ah, deve ser do pessoal que ficou aqui e largou aí, ó Leva o Cabeça Branca Como é que é? E o nome dele é Cabeça Branca Eu não queria pra contar pra Cristina, mas fazer o que? Ele tava batendo nos nossos É, ele já aconteceu isso de uma vez Mas não é culpa dele, não Ele tá Ele é lindo esse galo Foi o que a gente deu pra ela Ele era novinho ainda Cara, pequena Ó, vocês estão querendo comer o galo Tá doida, né? Cristina Deixa eu ir lá Não era nem pra você tá aí Ela tá dormindo no quarto Eu tô dormindo na sala, pessoal Mas acho que Isso não vira não, hein? Tô com medo de pegar isso aí Provavelmente vou pegar Isso aí não Espero que não Eita, nós Esqueci de comprar o suco de uva Você sabe o que é isso aqui, pessoal? Essa é a fruta É noni, né? Noni Então, essa fruta aqui diz que é Boa pra vários tipos de doenças Principalmente pra tratamento de câncer Apesar de não ter Nenhuma comprovação científica Mas em alguns lugares aí Ela é muito utilizada, tá? O problema é que essa fruta Além do gosto Diz que não é agradável O cheiro Tem um cheiro meio de vômito Cheiro bem forte Tá cheirando? Não Tá De pertinho Dá pra sentir o cheiro de vômito E na verdade, o que eu ia fazer? Tipo, ir à receita Como fazer? Você tem que bater no liquidificador Com aqueles suquinhos de uva Pra dar um sabor E não se tornar tão indigesto E eu vou experimentar Não é porque eu tô doente É porque eu tenho curiosidade De saber qual o gosto E como fica Eu ia fazer isso hoje Mas como não tem o suquinho de uva Vou ver cá A minha sogra Que ela sempre compra Vamos ver se ela tem Se ela não tiver Eu deixo pra outro vídeo, tá? Aí eu mostro pra vocês Não, por isso que não É muito ruim Então pesquisa aí O nome Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!